Para o jogo do próximo domingo, diante da equipe do CSA, a diretoria do Fortaleza resolveu apostar na presença da torcida e uma baita promoção de ingressos será ofertada à Nação Tricolor em quase todos os setores da Arena Castelão. No próximo domingo contra o CSA, os setores Bossa Nova, Inferior, Norte e Sul e Especial estarão com um preço promocional de R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia. O clube também reeditou a promoção de ingressos para a família. No setor Bossa Nova, os primeiros 500 torcedores que comprarem o ingresso poderão levar gratuitamente o cônjuge e até três familiares menores de idade ou maiores de 65 anos. Eu acho muito importante o apoio da torcida nesse jogo de domingo agora, porque ainda mais com essa promoção de ingresso, vai ser muito bacana todo mundo lotar o estádio, nos apoiar do começo ao fim e nós vamos dar a vida lá dentro para conseguir uma grande vitória e encaminhar nossa classificação. E quem aproveitou também para falar sobre o clima dessa partida foi o goleiro e o capitão Marcelo Boec, que também aproveitou para convocar a torcida tricolor ao jogo no próximo domingo. A gente tenta fazer um clima melhor a cada dia, sabendo que a gente não deixa de ser crítico, não deixa de fazer as nossas cobranças, mas com uma consciência e com uma razão que ainda está nas nossas mãos. E isso faz com que o Antônio Carlos possa ter essa confiança também e poder implantar alguma coisa dos métodos dele e fazer com que a gente possa evoluir e crescer para chegar muito bem nessa fase final da fase classificatória. E ao mesmo tempo, eu acho que com toda a dificuldade, com todas as limitações que têm acontecido nos últimos jogos, chegou o momento da gente, como torcedor, como família Fortaleza, com essa promoção de ingresso, que a gente possa juntos tentar fazer na raça, fazer um jogo, uma guerra, fazer uma final de Copa do Mundo e que a gente possa cada jogo fazer com que aquilo que todos querem, que é vitórias, que é conquistar a classificação e depois chegar bem no mata-mata, que a gente possa juntos fazer, porque sozinho a gente não consegue, então que o torcedor, a nossa grande nação, a nossa grande família Fortaleza possa comparecer, que é nesses momentos que a gente vê realmente aquele amor, aquela paixão que a gente tem pelo clube. Música Música